para fazer a vida. Então, pôs a casa à venda, mas ninguém quis comprar porque era cabaré. Então, ficou aquela casa e Dona Beja acabou comprando aquela casa e transformou em casa feminil familiar, ou o salão também, ela transformou em casa de dela, onde ali ela era tão livre que se encontrava com a filha, que a filha era criada em regime separado dela. E o apelido Beja tem vários significados em livros, e o que eu mais acredito em tudo que já li, e o que eu mais acredito mesmo, o avô fez de uma cidade de Portugal cujo nome Beja, significa Beja, sem o I, e certo dia, muito estereleta, muito levada, lembrava ele dos antecedentes da terra natal, e ele deu esse apelido de carinho e usou ela, ficando o mito Dona Beja. Então, é este caso de Dona Beja para vocês, seja bem-vindo à Terra de Dona Beja, que vocês tenham gostado de semana. Obrigado. Excelente, é um maravilhoso contador.